Como é que é meus putos do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do Polo G40, do meu jacaré. Pois bem malta, acabou de chegar, não vou dizer tudo porque poderá faltar coisas, mas grande parte de componentes eletrónicos, elétricos, sensores, faíscas, etc. Para o quê? Para o meu G40 ficar a bombar como deve ser. Vamos lá já aqui para os produtos porque vocês querem saber o que é que a gente vai mudar, quanto é que custou para se tiverem a restaurar um carro destes ou se tiverem carros destes a precisar deste material, saberem quanto é que custa e onde comprar. Lembrando, este material acabou de chegar da Autoparts Logística. Eu na descrição vou deixar item na item, referência à referência. Vocês só têm que copiar e colar no site da Autoparts, na parte de referência, que acham logo isto certinho e direitinho. É só adicionar ao carrinho e mandar vir. Lembrando, agora a Autoparts dispõe de uma ajuda online, onde vocês se tiverem dúvidas, eles agora prometem responder muito mais fast, muito mais fast. Mas vamos lá, vamos começar por o quê? Ora aqui, os cabinhos de velas NGK, deixem-me só aqui abrir para vocês verem, e eu também, que eu ainda não tinha aberto aqui esta situação. E temos aqui os cabinhos de velas para o nosso jacaré faísca, como deve ser, e mais limpinha, já vamos ter, sem interrupções, porque aqueles cabos já devem ter um bocadinho de coisa de gosma aqui dentro das coisas. Ora, e o conjunto de cabos são da NGK e custaram 49,47€. Seguindo aqui, vamos para a sonda Lambda. Foi uma coisa que o Rosa também me aconselhou a mudar. Não quer dizer que a minha estivesse estragada, não quer dizer que estivesse mesmo a precisar, mas ele diz, pá, pô, pela minha experiência dos jacarés, normalmente as sondas vão à vida com o tempo, com os quilometragem, com os anos. E então, aqui está uma sondazinha, esta é da Meet & Doria. Lá está o que eu vos disse no último vídeo, vocês iam reclamar comigo. É por eu não usar Bosch. Vocês vão reclamar comigo por eu não usar Bosch. O Rosa também vai reclamar comigo por eu não usar Bosch. Mas, malta, é o que há. Eles não tinham a Bosch, arranjaram Meet & Doria, que é a equivalência. Pá, não vamos ser esquisitos. Vamos experimentar, vamos testar e se bombar. Não, não se vamos queixar, desde que fique bom, é o que interessa. Ora, e a sonda lambda custa 51,66€. Este materialzinho já é um bocadinho mais puxadote. Agora, vamos lá para as velas. As velas, lá está, também não é aquelas originais que vocês queriam que eu metesse, não é? Mas é o quê? É umas velasinhas Iridium, da NGK, que é uma referência que o meu amigo Rosa também me indicou que toca bem no jacaré, que é a BPR-7EIX. Ok? Vou deixar também na descrição a referência e o código e tal. Mas estas velas custaram as 4,37€ e 30 cêntimos. Como vocês já estão a entender, este material já é assim um bocadinho mais puxado. Agora, vamos aqui à capa do distribuidor. Também é uma coisa, pelo que eu recolhi, comum de criar aqui gosme e perder as suas funções. Então, também mandámos vir a capa do distribuidor, que custou 10€ e 6 cêntimos. Isto não é muito caro. Pelo preço, se vocês tiverem jacarés, velhinhos, troquem também isto, não custa nada. Agora, isto aqui é o rotor, é o rotor, não é? Assim, o rotor também. E o rotor custou 4,82€. Aqui, lá está também baratinho, não custa nada trocar. Outro sensor que o Rosa também me pediu foi o sensor NOC, o sensor de detonação. Também era preferível ser Bosch. Como não conseguimos arranjar Bosch, esta marca vai ter que safar, que é a equivalência, mas lá está. Temos aqui um sensor NOC novinho, com o outro que lá está, já está instalado. O que é que é preferível? Ter um novo que não é Bosch, ou um Bosch todo instalado, correndo o risco daquilo flipar de vez, e depois nem o carro anda, nem o pai almoça. Lá está. E o sensor de detonação, custou 18€ e 45 cêntimos. Também se me permitem a chamada de atenção, baratinho e não custa nada ter um destes em stock, para no caso, para no caso. E por último, o que é que a gente tem aqui? Temos aqui a bobine de ignição. Está muito bem acondicionada, aqui protegida, com uns saquinhos com bolhas. E temos a bobine de ignição. A bobine de ignição custou 46,68€. E temos aqui o pack praticamente completo. Bobine, cabos, capa, velas, sondas, e estamos assegurados da parte elétrica, com faísques do nosso G40. Este material todo, de revisão e reparação, e recuperação de componentes de faísques coeletrónicos, custou 218€ e 44 cêntimos. É algum dinheiro? Já somando aos outros 117, que já tínhamos, é algum dinheiro, mas o carro merece. Merece ou não merece? Malta, lembrando, este material veio todo da Autopartes Logística. Eu vou deixar na descrição o link, a referência, não é o link, a referência de cada peça, para vocês copiarem e colarem, e recuperarem os vossos jacarés, com o materialzinho de Autopartes Logística, que é nacional, é bom. Chega aí de um dia para o outro, ou dois dias, e não há, assim que não tiverem stock, e apoiar as empresas que quê? Que apoiam os canais Tugas. Ok? Um grande abraço, malta, fiquem bem, espero que estejam a curtir aqui, dos preços da recuperação do nosso jacaré, fiquem atentos, porque está para chegar mais, está para chegar mais! Fiquem bem! Obrigado.